Não é comum a gente se deparar com casos criminais que inspiraram outros casos. Na maioria das vezes, pessoas que já são meio piradas acabam conhecendo algum caso e ficando obcecadas, se identificando não só com o crime, mas também com toda a personalidade do criminoso. Um exemplo é o Massage Columbine, que depois dele, centenas de outros casos em escolas foram registrados e todos têm o mesmo modus operandi. E o vídeo de hoje vai falar sobre um caso que também foi inspirado por um anterior. Hoje iremos falar sobre os Maníacos da Academia, inspirados pelo caso do True Guys One Hammer. Pois é, então considerem esse vídeo aqui uma continuação, porque eu já falei do True Guys One Hammer aqui no canal e vocês pediram muito pra eu trazer esse vídeo aqui, então cá está. Não esqueça de deixar o like aí embaixo pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Crash, o Mines, o Slide. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Crash 2, o novo jogo da Blaze, mas atenção é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Crash 2 funciona assim, você vai colocar o seu valor e o computador vai começar a subir com o multiplicador. O seu trabalho é sair do jogo antes que ele acabe, multiplicando o seu valor em várias vezes ou perdendo tudo. Porém, o Crash 2 tem uma rodada bônus que pode aparecer de forma aleatória no fim de outra rodada, então caso você esteja jogando e vença a rodada bônus, os seus ganhos serão dobrados. Pra jogar na Blaze, basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando. E usem também o cupom STAX pra ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis, pra poder ir entendendo como que o site funciona e tudo mais. E por fim, vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloque dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar, é pra ser só uma diversão, beleza? Então joguem com responsabilidade, o link tá aí embaixo, e agora vamos ao nosso assunto. O nosso caso começa com uma dupla de amigos. Archon Anufriev nasceu em 4 de outubro de 92, enquanto Nikita nasceu em 24 de março do ano seguinte. Ambos nasceram na cidade de Irkuts, na Rússia, e o par de Archon nunca foi muito presente em sua vida, o que tornou sua infância particularmente complicada. Sua mãe Nina se tornou uma mulher amarga após a partida do marido, e ela não trazia nenhuma boa influência pro filho, muito pelo contrário. Segundo o diretor da escola onde ele estudava, foi Nina quem citou os primeiros pensamentos de ódio do filho, ensinando ele a odiar as pessoas gratuitamente. No colégio, Archon tinha muita dificuldade de aprendizado, o que resultou em notas baixíssimas, gerando uma frustração não só nele, como em sua mãe, que culpabilizou os professores. Ela dizia que eles pressionavam seu filho psicologicamente, o que fazia com que ele ficasse nervoso e não se saísse bem nas provas. No nono ano, o colégio precisou inclusive contratar um novo professor de física, pois o anterior pediu demissão, alegando que o comportamento de Archon afetava a classe inteira. Parece que a reação dos professores acabou gerando resultados nele, pois em poucos meses suas notas melhoraram, e junto a isso, ele começou a fazer aulas de guitarra de baixo, e sua socialização melhorou bastante, inclusive ele chegou até a ter algumas bandas. Ainda que ele estivesse melhorando seu comportamento, a cidade ainda o via com maus olhos, tratando ele como um garoto estranho e retraído. Com o passar dos anos, ele foi se tornando alguém mais sociável, o que melhorou sua imagem e o deixou mais popular. Porém, a sua popularidade começou a ser o inverso do seu rendimento no colégio. Então sim, suas notas voltaram a cair, e ele terminou o ano muito frustrado. Quando a turma dele se formou, os estudantes gravaram um vídeo, onde cada um falava o que eles consideravam felicidade. E nesse vídeo, o Archon disse que ainda não sabia o que era isso, mas que gostaria de descobrir logo. Depois que saiu do colégio, Archon entrou na Universidade de Medicina de Irkutsk, e começou a trabalhar como auxiliar num museu de arte local. E desde a infância, ele sempre teve uma amizade com Nikita. Amizade essa, inclusive, que nunca foi aprovada por sua mãe, que dizia que Nikita era uma má influência para o seu filho. Mas isso de nada adiantou, e a dupla foi ficando cada vez mais unida. Nikita teve uma infância ainda mais conturbada que Archon. O seu pai também deixou a família desamparada quando ele ainda era muito novo. E algum tempo depois, a mãe de Nikita, a Marina, morreu por causa desconhecida. Isso acarretou no suicídio do seu irmão mais novo. O pai de Nikita voltou para casa alguns anos depois, e ao se deparar com a notícia da morte da ex-esposa e do filho, desenvolveu um quadro grave de depressão. Por isso, ele acabou não mantendo nenhuma conexão com Nikita, e acabou deixando o garoto crescer sozinho e sem nenhum amparo. O último encontro que eles tiveram foi quando Nikita ainda tinha 16 anos, e depois disso, eles nunca mais se viram. Claro que isso refletiu no comportamento do garoto, se tornando praticamente uma pessoa incomunicável. Ele ficava no seu quarto o dia inteiro e evitava o contato com todo mundo. E Nikita sempre tirava notas boas na escola, até que em 2014, após entrar nas aulas especiais de matemática, por conta do seu ótimo desempenho, ele começou a sofrer bullying. E foi nesse momento que a amizade de Nikita e Archon se fortaleceu. Nikita tava entrando em uma depressão profunda nesse período, e a amizade dos dois foi importante, pois o Archon fazia o papel de amigo-suporte. A grande questão é que, como Nikita não era bem visto pelos colegas, o Archon acabou indo junto nesse bolo, então a galera passou a não gostar dele por tabela. E nessa época, suas notas começaram a cair demais, ele se tornou um péssimo aluno na escola, e até na faculdade ele teve problemas. Com tudo isso, eu quero dizer, a cabeça do cara tava em outro lugar, os estudos não eram mais a sua prioridade. A maior parte dos hobbies de Nikita envolviam músicas e composições, mas aos poucos ele foi se afundando no mundo das redes sociais. Archon e Nikita dividiam o amor pela música, então decidiram formar uma banda de punk rock chamada Evil Dwarfs, que mesmo acabando pouco tempo depois, chegou a lançar um álbum inteiro em 2008, chamado Black Streaks of Blood. Algum tempo depois, eles criaram uma nova banda chamada Dismember Pugashova. E bom, a maior parte das bandas desse gênero vem nessa estética meio gore, pra chocar e tudo mais, e até aí tudo bem, isso faz parte da estética do movimento, porém pra eles, isso não era só estética não. Logo, Archon e Nikita começaram a ter pensamentos extremistas. Inclusive, Archon chegou a ser, por um tempo, membro dos S.H.E.D.S. Nikita também tentou entrar no grupo, só que ele acabou não sendo aceito, e o próprio Archon não ficou tanto tempo lá, porque, segundo ele mesmo, a ideologia do grupo era muito leve e passiva. O líder dos S.H.E.D.S. da região dele, inclusive, deu um depoimento depois, falando que Archon tinha uma visão de mundo muito diferente deles. Ele sentia ódio por todo mundo, independente de quem fosse. E nessa época, tanto ele quanto Nikita estavam consumindo, sem parar, conteúdos de violência extrema e estavam ficando obcecados por serial killers. Em 2007, os dois assistiram um documentário sobre o maníaco de Pitzer Park, o Alexander Pichuskin, que cometeu entre 40 e 96 assassinatos em Moscou entre 92 e 2006. Os garotos ficaram obcecados com esse caso, pois acharam tudo aquilo muito incrível. E foi consumindo cada vez mais esse tipo de conteúdo que eles chegaram no vídeo do Three Guys One Hammer, o caso dos maníacos de Dnepro Petrovski. E foi nesse período aqui que tudo piorou, porque eles estavam consumindo muitas séries, filmes e documentários de coisas macabras, mas existia uma distância ali entre eles e o conteúdo, porque eram produções profissionais. Então eles gostavam de assistir, só que eles não sentiam uma real proximidade mesmo com o que estava acontecendo. Porém, quando eles encontraram o vídeo do Three Guys One Hammer, foi diferente, porque esse vídeo foi feito pelos próprios criminosos. Pra quem não conhece esse caso, resumidamente aqui, rapidão, basicamente três malucos na Ucrânia piraram lá em meados de 2006, e eles mataram diversas pessoas na rua, de forma sorrateira aí, ao longo de vários meses, e sempre de forma violenta. E um desses assassinatos foi registrado em vídeo, e ele acabou parando na internet em meados de 2007, e o vídeo ficou conhecido como Three Guys One Hammer. É um vídeo extremamente brutal, que infelizmente viralizou demais, e Arthur e Nikita assistiram ele diversas vezes, e queriam fazer algo parecido. Nesse período, os próprios vizinhos relatam que escutavam diversas discussões, vindo da casa dos dois, mostrando que eles estavam extremamente agressivos, e depois desse vídeo tudo mudou, porque aí sim eles sentiam uma real conexão, não só com o caso que rolou do Three Guys One Hammer, mas também com os criminosos, então eles ficaram obcecados. Antes, eles só tinham uma pequena vontade de cometer os crimes, talvez não tão pequena assim, mas a partir de agora, eles tinham uma real inspiração. Durante uma semana, Artyon e Nikita caminhavam pela universidade das 6 da tarde até as 10 da noite, tudo isso pra analisarem potenciais vítimas, e em novembro de 2010, eles fizeram a sua primeira tentativa. Anastasia Markovskaya, de 18 anos, caminhava em direção ao vilarejo da cidade, quando foi surpreendida por trás pelos dois. Os criminosos bateram diversas vezes em sua cabeça, e quando ela parou de se mexer, eles foram embora. Felizmente, Anastasia sobreviveu ao ataque, e conseguiu denunciar o crime, escrevendo os dois pras autoridades. Ela postou em um fórum sobre o que aconteceu, e surpreendentemente, depois de alguns dias, ela recebeu alguns comentários de pessoas perguntando o que ela sentiu quando estava sendo atacada, e ao que tudo indica, essas mensagens foram enviadas pela dupla. No dia 1º de dezembro de 2010, os dois se depararam com o garoto. Daniel semeou nove de 12 anos, estudava na mesma escola que os dois estudaram, e estava indo passear na montanha com uma scooter de neve. E em questão de segundos, a dupla decidiu que Daniel seria a vítima perfeita. Os dois então se aproximaram do garoto, e Nikita rapidamente atingiu sua cabeça com uma marreta. Quando o garoto caiu, Artyon começou a agredi-lo com um bação de beisebol, enquanto Nikita usava uma faca. Quando acharam que era o suficiente, os dois garotos foram embora, deixando Daniel caído e desacordado. A mãe e o irmão do garoto o encontraram pouco depois, felizmente ainda com vida, porém, quando a ambulância chegou para o resgate, Daniel já havia falecido. Os pais da criança não acreditavam que aquilo tinha sido um assassinato, e inclusive até parte dos investigadores concordavam com isso, porque a brutalidade era tanta que eles acreditavam que o garoto tinha atingido uma árvore, tinha se acidentado em alta velocidade, e tudo foi só realmente um acidente. No dia 16 de dezembro de 2010, o corpo de Olga Pierog, de 69 anos, foi encontrado a cerca de 20 metros de onde Daniel tinha sido assassinado. Olga tinha ferimentos muito similares ao de Daniel, haviam cerca de 30 ferimentos de faca em seu corpo, feitos em um ataque muito rápido, e nenhum pertence havia sido roubado. Nesse momento, as autoridades não sabiam exatamente o que pensar, porém, por conta de nada ter sido levado, eles começaram a suspeitar que tinha um assassino à solta, e inclusive chegaram a achar que ela tinha sido a primeira vítima, porém, aí começaram a relacionar com o caso do Daniel. No dia 1º de janeiro de 2011, Archon e Nikita mataram um homem em situação de rua, que dormia ao lado de latas de lixo. Foram cerca de 40 golpes de marreta. O homem chegou a ser encontrado com vida, mas morreu no hospital. No dia 21 de fevereiro, Alexander Petrovich Maximov voltava para sua casa após visitar sua irmã quando foi atacado. Seu rosto ficou completamente desfigurado, e Nikita atirou inúmeras vezes usando uma pistola de pressão. Eles fizeram muitas outras coisas com Alexander que nem vale a pena comentar aqui, mas a brutalidade foi tanta que as autoridades começaram a fazer buscas pela região. No dia 11 de março, um outro morador de rua, chamado Roman Faizulim, foi atacado próximo à casa de Archon. Ele foi atingido duas vezes na cabeça com uma pistola de pressão, depois foi arrastado para um arbusto, onde os dois começaram a esfaqueá-lo, e novamente foi brutal. E nessa ocasião, eles fizeram várias fotografias ali dentro do arbusto, e foi aí que eles começaram a registrar os ataques, claramente se inspirando no Three Guys on Hammer. Não só nisso de gravar, porém todo o modo zooperante deles era inspirado nos caras. E aliás, uma das fotos que eles fizeram foi feita pela própria janela da casa do Archon. E em 1 de abril, a Levitina Cuidina, de 63 anos, foi escolhida como a sétima vítima da dupla. Ela teve o mesmo destino das demais vítimas, mas dessa vez, todo o processo foi gravado. Nesse vídeo, eles literalmente brincam com o corpo da mulher, tentando arrancar partes e tudo mais, e no fim, eles não demonstram remorso pelo que aconteceu nem nada. Muito pelo contrário, eles terminam o vídeo em completo êxtase. Aquele vídeo foi enviado para uma amiga virtual de Archon, que acabou vazando ele na internet. A essa altura, com a quantidade de corpos encontrados, a cidade já estava sob alerta, de que alguém perigoso estava solta. Os investigadores estavam bastante confusos, pois não haviam nenhuma evidência de quem teria feito tudo aquilo. Eles imaginavam apenas que era uma pessoa só, mas especificamente um homem por volta dos seus 30 anos de idade. Pois é, eles nem chegaram a ser cogitados como suspeitos, porque a polícia estava bem perdida. Tinha um relato ali, um relato aqui, mas nada conclusivo. E o que levou a casa dos dois cair, foi uma pequena desatenção. Após o Archon mandar o vídeo para a amiga, ele devolveu a câmera para o Nikita, que por sua vez, devolveu a câmera para o seu tio. E aí, eles seguiram a vida como se tivesse tudo normal, porém, eles esqueceram de apagar o arquivo da câmera. Foi aí então, que o tio horrorizado pegou aquele arquivo, levou para as autoridades, e aí eles rodaram. Archon e Nikita foram presos em abril de 2011, e Archon se declarou culpado de um assassinato, e foi condenado à prisão perpétua. Nikita ainda era menor de idade, quando tudo isso aconteceu, e por isso recebeu uma pena de 24 anos de prisão, que foi reduzida para 20 anos logo em seguida, justamente por conta da sua idade. Em 2017, em uma entrevista, Archon disse que estava estudando filologia, e que não achava a vida na prisão ruim, apenas não gostava do fato deles não terem acesso à televisão. E hoje, ao que tudo indica, Archon vive um relacionamento com uma mulher chamada Daphne, com quem costuma trocar cartas, e pretende se casar em breve. Esse caso, assim como diversos outros, virou uma inspiração para jovens na internet, porque enfim, eles são jovens, tem toda a parada da estética e tudo mais, e aí surgiram todas aquelas edits, e todas aquelas patifarias, que infelizmente a gente sabe que acontece. E o caso ainda virou mais emblemático, porque em 2021, Nikita se matou na prisão. Caso vocês não conheçam o caso do True Guys One Hammer, que inspirou esse caso desse vídeo aqui, cliquem no vídeo aí na tela, que eu já falei sobre ele aqui no canal, e antes de sair, não esqueça de deixar o like aí embaixo, e se inscrever se você for novo por aqui, beleza? Me ajuda muito e é super rápido. Muito obrigado por assistir até o final, um abraço e tchau!